Leopardos, seus rugidos e sonhos. Leopardos são grandes felinos carnívoros nativos da África e partes da Ásia. Esses bichuchos são conhecidos por sua pelagem de cor amarela ou dourada, com manchas pretas em forma de rosetas. Mas existem leopardos com pelagem completamente escura, sem as manchas características da espécie. Há também alguns raros leopardos que têm a pelagem totalmente branca. Leopardos, seus rugidos e sonhos. Olá amantes do mundo animal. Sou Edvaldo Ezo, um apaixonado por animais e criador do canal Bichos e Bichuchos. E hoje trago-lhes neste vídeo, Leopardos, seus rugidos e sonhos. 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 O que é isso? 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 O que é isso?